Tome tu cocita Tome tu cocita Tome tu cocita Cosida Dime tu cosida Toma Cosida Dime tu cosida Toma Dá-lá, dá-mela bien brita Dá-la para a esquinita When dá-la para a esquinita Mi mamma no queda bien bonita Mamacita Dámela, dá-mela para ti Dando para llevar A mí me gusta como tú lo menejas Oh, pode que se junta e grita Ahh, que monirão está a cripta Dame tu cosita 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 Alors, toma Como faça Wow merida Tu me tienes como fee-ma Quando tu la vuelves tem todo o país Mas sempre puede serstormba Baby, ok, dá-me-la, dá-me-la para ti, dá-me-la para llevar A mí me gusta como tú no me negas Oh, 9-13, bomba e me grita Ah, bienvenidos a la tripta Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, cacetra, 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 ah, taba Não é tudo que eu sei